Música Boa noite gente, boa madrugada pra todo mundo aí Pista molhada, chovendo E como um bom trabalhador Não dá pra parar Não dá pra ter preguiça Noites assim, aquelas noites que Que eu daria tudo pra parar, pra dormir Pra não ter nada pra fazer Como diz o ditado É tão bom não fazer nada no dia de chuva Numa noite de chuva Mas é ossos do ofício pra um caminhoneiro Rodar, não importa a hora Não importa o dia Tem que honrar a profissão Tem que honrar o compromisso Tem que ser profissional Profissional não é apenas em horário de trabalho não O profissional ele é 24 horas focado Naquilo que ele faz 24 horas gente Rodar a noite é uma coisa que Eu amo a noite Eu amo muito a noite Porque eu acho que a noite é o momento Onde a gente mais se identifica com Deus É onde a gente mais procura Deus É quando estamos nós O caminhão, a estrada e Deus Como diz Deus na carona sempre Deus do lado sempre Deus na frente sempre É um momento assim que Eu a noite é onde eu repenso tudo na minha vida Aonde eu boto na balança todas as coisas Penso nas coisas que eu vou fazer amanhã Penso nas coisas de casa Nos filhos De como está todo mundo lá De se tem alguém precisando de mim em casa Na minha tarefa amanhã O que eu quero fazer amanhã Amanhã eu quero acordar Amanhã vai ser um dia melhor do que hoje Eu penso sempre assim Com uma diferença Que as vezes eu acordo E as vezes o dia começa Sendo que eu nem dormi ainda gente É uma batalha diária pra nós aqui Todo dia mostrando seu desempenho Mostrando seu profissionalismo E sempre com aquela certeza Que vai dar tudo certo Tenho muito medo Como eu já comentei em outro vídeo Eu tenho um problema de saúde meio grave Que é a síndrome do pânico galera Que eu prometi pra vocês Que uma hora eu vou falar no vídeo Sobre a síndrome do pânico Sobre o que é a síndrome do pânico galera Eu vou falar pra vocês Pra vocês entenderem um pouco Sobre esse problema de saúde Do que esse problema nos priva No dia a dia, na vida Ele me priva de um monte de coisas Que não me fazem falta galera Sabe? Não me fazem falta E é uma coisa que todo dia eu luto Eu luto muito pra me curar Eu luto muito pra me livrar Faço tratamento médico Mas o maior tratamento que eu faço Diariamente gente É botar Deus na minha dianteira Deus na minha traseira E botar a minha vida nas mãos dele Que o medo que eu tenho Principalmente da chuva Que é a razão do meu medo Esse medo ele nunca vai me impedir De fazer aquilo que eu amo De viajar, de rodar, de trabalhar E ser quem eu sou Ser a cheira caminhoneira Que esse era o sonho da minha vida Sempre foi, sempre vai ser Viver do caminhão Era meu sonho de infância Hoje é a minha realidade É a minha satisfação E amanhã Será o meu maior orgulho Ter conseguido Ter realizado Ter sobrevivido no mundo Num mundo como esse gente Que esse é o mundo Que é pra poucos É como diz o ditado Sol nasce pra todos Mas a sombra Só para os escolhidos de Deus E eu me considero Que eu vivo na sombra Que eu sou uma escolhida de Deus Agradeço a Deus Todo dia, galera Todo dia Pelo simples fato De eu respirar Agradeço a Deus Todo dia Que eu acordo Que eu ligo a chave Desse caminhão Que eu estou indo Em busca do sustento meu Da minha família Procurando um futuro Para os meus filhos Todo dia Que eu tenho uma carga E uma descarga Que eu estou fazendo O meu salário Que eu estou fazendo O meu nome dentro da empresa, galera Que eu estou Honrando o nome da empresa Que eu estou fazendo amigos Por onde eu passo Eu tenho muito orgulho De cada dia E agradeço a Deus Todo dia Até pelo pingo de chuva Que cai no parabrisa aqui Que tudo é Deus Nada acontece Sem que seja a hora de Deus Por isso que eu digo A todo mundo Que sonha em trabalhar de caminhão Que está esperando Uma oportunidade Eu levei anos Para conseguir essa oportunidade Anos Porque eu duvidava De uma coisa Que minha mãe dizia Para mim Que é paciência Porque as coisas Só acontecem Na hora que Deus Permite Que tudo Tem a hora de Deus E as coisas Só acontecem Na sua vida Na hora que Deus Permite, galera Mas também na hora Que Ele Bota a mão Sua vida Sobe Sua vida Se alavanca Todos os seus sonhos Se realizam Tudo se torna realidade E só Deus É Deus Só Deus Ele é responsável Por tudo Gente Por tudo Nunca duvidem disso Gente Nunca duvidem disso É só a prova viva De que Deus existe De que sonhos Se realizam De que tudo Pode acontecer De que tudo É possível Gente Acredite É só isso Que eu digo Galera Acredite em Deus Acredite no seu sonho Acredite que Ele está do teu lado E que tudo Vai acontecer Galera Fiquem com Deus E tenham muita fé Tá bom gente Um beijo no coração